Olá pessoal, vamos então continuar com a nossa conversa sobre multiversos. Lembra? Eu prometi que ia falar sobre três multiversos. O multiverso da cosmologia, o multiverso da mecânica quântica, na interpretação dos muitos mundos, e ficou faltando agora o multiverso das supercordas, que eu dedico todo esse vídeo a esse multiverso. Por quê? Porque tem um monte de coisas para falar sobre. Primeiro, multiverso. Lembrem o que é a ideia de que o nosso universo não é o único, mas que existem vários outros, ninguém sabe quantos outros, porque a gente nem sabe se o multiverso existe ou não, que seriam universos paralelos ao nosso. Essa é a ideia do multiverso. Então essas outras teorias que eu mencionei, a cosmologia, a ideia do universo inflacionário na cosmologia, e os muitos mundos da mecânica quântica, prevêem a existência de outros universos paralelos ao nosso. As supercordas, que é o que eu vou falar hoje, também. O que são essas supercordas? Tem começado do começo. A ideia é a seguinte. Hoje nós sabemos que existem quatro forças fundamentais da natureza. Essas forças são capazes de descrever tudo o que a gente sabe sobre as partículas elementares de matéria. Com as forças, a gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares, forte e fraca. Com essas quatro forças, a gente descreve todas as interações que a gente já observou com essas partículas elementares. Que partículas? Elétrons, quarks, fótons, que são as partículas da luz, etc, etc. Ok? Então, a gente consegue isso. A ideia é a seguinte. Será que seria possível descrever as quatro forças como se fossem uma força só? Essa é a ideia da teoria unificada. Da teoria de tudo. A teoria de tudo. The theory of everything, que a gente fala em inglês. A teoria unificada dos campos. Que é um sonho muito, muito, muito antigo. Tanto na física, quanto na filosofia. Você criar uma estrutura explanatória capaz de explicar tudo o que existe. E aí juntar tudo numa teoria só. Uma coisa meio monoteísta. Tudo vem de um. Uma teoria. Um Deus que explica toda a diversidade das coisas que estão aqui. Então, os gregos, na Grécia Antiga, o Pitágoras e vários outros, o Platão. Todos eles acreditavam que a geometria era o segredo da natureza. que a diversidade, a complexidade da natureza poderia ser entendida através da geometria. As teorias das supercordas, de uma certa forma, são as herdeiras intelectuais dessa ideia de que a geometria é o segredo de tudo. Como funciona isso? Porque as supercordas, elas sugerem que não estão só três dimensões no espaço. Existem mais de três dimensões no espaço. Como assim mais de três? Então, vamos começar falando sobre as dimensões do espaço. Então, uma linha, norte, sul, sul, norte. Uma linha é uma dimensão espacial. Ela tem uma direção. Você pode ir em dois sentidos. De lá pra cá, de cá pra lá. Mas ela é uma direção. Só pode ir lá pra cá ou de cá pra lá. Duas dimensões seriam, por exemplo, como o topo de uma mesa em que você pode ir norte, sul, leste, oeste. Então, você tem já essas duas dimensões. E, obviamente, quando você tem uma dimensão extra, duas, você já pode ir na diagonal. Você pode ir em qualquer lugar nesse plano. Três dimensões, que é o espaço em que a gente existe. Você tem as duas dimensões normais e mais pra cima e pra baixo. Então, você pode subir e descer, andar pro norte, pro sul, leste, oeste. Essas são as três dimensões. A ideia que veio, na verdade, em 1919. Olha só, o Einstein, ele descreveu a teoria da relatividade dele em 1915. E lembra o que ela dizia? Que a gravidade pode ser descrita como uma curvatura na geometria do espaço e do tempo. Deixa o tempo pra lá, por enquanto. Então, se o espaço é curva, é porque tem alguma massa que está curvando esse espaço. Esse espaço que o Einstein está falando é em três dimensões. Em 1919, esse matemático alemão chamado Theodor Kalutza falou o seguinte, mas se a gente adicionar uma dimensão a mais no espaço? Porque, na época, eles só conheciam duas forças. Gravidade e eletromagnetismo. E o Kalutza mostrou uma teoria lindíssima, que é a gravidade do Einstein em quatro dimensões espaciais. Três mais um, quatro. Que se essa dimensão extra, essa quarta dimensão do espaço, fosse um círculo, você poderia escrever a teoria como uma teoria em que a gravidade e o eletromagnetismo aparecessem juntas nesse espaço de quatro dimensões. Então, é uma unificação geométrica dessas duas forças. Uma coisa muito linda. E como que a gente não vê essa dimensão extra? Bom, o Kalutza já dizia que não, essa dimensão extra é muito pequenininha. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem uma mangueira, dessas de botar água no jardim. De perto, você vê que a mangueira tem uma dimensão longa, o comprimento da mangueira, mas também tem uma dimensão menor, que é justamente o círculo em volta dela. Então, a dimensão, a mangueira é uma espécie de cilindro muito longo, certo? Então, a ideia é a seguinte, a ideia é que em cada ponto, se você está andando na direção longa da mangueira, em cada ponto dessa mangueira, você tem um círculo acoplado a ele. Essa é a dimensão extra. Agora, imagina que esse círculo é muito pequenininho, muito pequenininho, porque ele é invisível aos olhos. Então, você nem sabe que existe uma dimensão extra no espaço que você não pode ver. É como se você pegasse essa mangueira e andasse com ela para bem, bem longe e perguntasse ao seu amigo, aí, está vendo a mangueira? Não, cara, estou vendo só uma linha, tu está muito longe e tal. A ideia, então, é que se você não consegue acessar essa dimensão extra porque ela é muito pequenininha, o espaço parece ter só três dimensões. Mas, se você olhasse de pertinho, você ia ver que são quatro. A ideia das supercordas é pegar essa ideia do caluza e aumentar o número de dimensões do espaço não de três para quatro, mas de três para nove. Então, você não está adicionando uma dimensão extra, você está adicionando seis dimensões extras do espaço. Daí, então, você tem uma geometria que não é um círculo, mas é uma coisa extremamente complexa em seis dimensões. Então, esse é um dos dados da teoria das supercordas. Você tem dimensões extras do espaço, seis dimensões extras do espaço. O que mais? Também tem o super, né, de supercordas. Que super é esse? É uma simetria extra da natureza, ok? Que prevê que cada partícula tem uma prima supersimétrica. Então, por exemplo, o elétron tem o primo lá supersimétrico dele chamado seletron. O quark, são seis quarks do que a gente conhece hoje, são os quarks com S na frente, né, de supersimetria. Então, você dobra o número de partículas elementares da natureza. Então, o fóton, que é a partícula da luz, tem o fotino. E, até agora, ninguém encontrou nenhuma dessas partículas extras. Mas, então, você tem as dimensões extras do espaço e a teoria de que existe uma supersimetria. Então, as supercordas fazem isso e dizem mais ainda. Dizem o seguinte, cara, da mesma forma que você tem uma corda de violão e que você toca uma nota na corda, ela vibra com uma certa frequência. Se aperta a corda de violão num outro lugar, ela vai vibrar com uma outra frequência. Vai ter sons diferentes. Esses tubos fundamentais de energia, as supercordas, vibram com frequências diferentes. E cada uma dessas frequências de vibração de uma supercorda, uma corda supersimétrica, vibrando num espaço em nove dimensões espaciais, deixa eu fazer o nove direito aqui, geram as partículas da natureza que a gente observa. O elétron, o fóton, o gráviton, a gravidade, etc. Então, ela junta isso tudo tipo, mudando a ideia, a concepção de que a matéria é feita de tijolinhos para que a matéria é feita de tubos de energia vibrando as tais supercordas em nove dimensões espaciais, mais uma temporal, então dez dimensões, e usando a tal da supersimetria. Então, um monte de coisas, mas essa é a ideia das supercordas. Onde que entra o multiverso nessa história? A ideia é a seguinte, lembra que eu mencionei que são seis dimensões extras nessas supercordas, né? Essas seis dimensões extras, elas podem ter geometrias muito complexas. Por exemplo, mesmo com uma com uma pedaço de papel, você pega um pedaço de papel, ele pode ser plano, mas você pode dar uma enrolada nele, né? Ele vai ficar aquela coisa meio complexa e tal. Então, você já pode ter uma geometria supercomplexa com um plano, um pedaço de papel amassado em duas dimensões. Imagina o que você pode fazer em seis dimensões. Muito louco, né? Então, a ideia é a seguinte, obviamente, a gente vive em três dimensões e não em nove dimensões espaciais. Então, se as supercordas existirem, se essas dimensões extras existirem, como que a gente pode saber como elas funcionam nas dimensões que a gente vive? Então, existe um processo matemático complicado na teoria das supercordas chamado compactificação espacial. A ideia é que você pega essas dimensões extras, dá uma certa geometria para elas, reduz a teoria a uma teoria efetiva nas três dimensões que a gente vive. Cada uma dessas geometrias extras gera um universo com propriedades diferentes em três dimensões. Então, segundo a teoria das supercordas, o nosso universo, com as propriedades que tem, o elétron com a massa que tem, os quarks com as massas que tem, as quatro forças da natureza, etc., são manifestação de uma geometria particular dessas seis dimensões espaciais. obviamente você pode conceber que existem outras geometrias que dão vazão, que dão origem a um outro tipo de universo com propriedades diferentes do nosso. Então, você cria uma multitude, uma multidão, uma multidão de universos, cada um deles uma manifestação dessa geometria extra em seis dimensões, e você pode, então, conceber um multiverso que contém todas essas diferentes geometrias e, portanto, todas essas diferentes teorias das partículas elementares e como elas interagem entre si. O nosso universo seria um desses 10 a 500, segundo as estimativas atuais, ou seja, um com 500 zeros, universos possíveis. Ok? Essa é a ideia do multiverso das supercordas. O problema, moçada, é o seguinte, é que não dá para a gente confirmar se esses multiversos existem ou não. Como que a gente vai pular do nosso universo para um outro universo em que as propriedades são completamente diferentes? Não dá, né? Porque qualquer coisa que a gente mande do nosso universo para um outro universo que tem propriedade diferente vai ser imediatamente destruído. Então, a única maneira é você conceber uma coisa completamente indireta, tipo, imagina que nos 14 bilhões de anos de história do universo, houve uma colisão entre o nosso universo e um outro universo paralelo e nessa colisão o nosso universo vibrou, essa vibração da matéria criou ondas gravitacionais que imprimiram um efeito no universo que a gente pode observar. Então, a gente ia ver indiretamente uma espécie de carimbo que sobrou dessa colisão entre esses universos paralelos e esse carimbo que se manifestaria na radiação cósmica de micro-ondas, por exemplo, que a gente já falou várias vezes no nosso canal, que são os fótons que sobraram quando os prótons e os elétrons criaram os primeiros átomos de hidrogênio. Então, em princípio, você poderia... Só que tem um problema epistemológico, ou seja, de teoria do conhecimento fundamental com relação a isso, porque a gente nunca... Mesmo que a gente encontrasse um sinal muito estranho nesse fundo de micro-ondas aí e as pessoas já procuraram as probabilidades desses sinais e não encontraram nada, mas vamos supor que poderiam encontrar como que a gente ia saber inequivocamente que esse sinal realmente está sendo feito ou foi feito por uma colisão com o universo paralelo ao nosso há bilhões de anos atrás. Poderiam ser outros efeitos que a gente desconhece hoje. Então, realmente, é impossível. Ou praticamente impossível. Impossível é uma palavra muito forte em ciência, né? É muito pouco provável que a gente consiga confirmar a existência de um multiverso de supercordas. Então, o que a gente precisa? A gente precisa provar que existem partículas supersimétricas 50 anos, cara, em nada. Provar que existem dimensões extra muito pequenininhas para a gente ver. Provar colisões com outros universos. Os sinais que foram propostos teoricamente ninguém achou. E, obviamente, vai ser muito difícil mostrar que realmente essa é uma assinatura única disso. Portanto, eu, Marcelo Gleiser, sou uma pessoa profundamente cética com relação à existência das supercordas, da supersimetria e do universo criado pelas supercordas ou, na verdade, o multiverso das várias soluções possíveis dessas geometrias extras do espaço. Isso me parece, assim, profundamente metametafísico. Entendeu? Mas é muito lindo pensar nisso, porque imagina se fosse verdade, se a geometria realmente tivesse todas as respostas para os mistérios da criação e se a mente humana fosse capaz de chegar a essa teoria unificada. Só que teria um problemão, moçada. segundo a minha teoria da ilha do conhecimento, você nunca ia poder ter certeza que só existem quatro forças da natureza. Então, mesmo que você conseguisse construir uma teoria unificada dessas quatro forças da natureza, quem poderia evitar que daqui a alguns anos, daqui a duas décadas, daqui a 200 anos, daqui a dois mil anos, encontrasse uma quinta força, uma sexta força e essas teorias supostamente unificadas não são mais unificadas. Então, o que nos sobra principalmente é a curiosidade. A gente tem que procurar por essas simplificações, com certeza, tipo supercordas, etc., mas sempre com a humildade de entender que o nosso conhecimento é limitado, mas a nossa curiosidade não precisa ser. Certo? É isso, moçada. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, obviamente, de se inscrever no canal e até pensar em virar membros, porque os membros nos ajudam muito e tem uma série de benefícios super atraentes. Ok, moçada? Então, um grande abraço e a gente se vê daqui a pouco nesse universo, que é o único que a gente sabe que existe. Até mais! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e se quiser, assista mais dos meus vídeos.